O André é membro fundador da DAR, que é uma associação que funciona na Seres, junto aos C1, e que se dedica a várias coisas, a DAR, nomeadamente. Promoção do Open Design, principalmente. E vamos aqui então apresentar o projeto do FabLab, já estava a trocar, e portanto acho que não vale a pena estar me a adietar muito mais, porque o André tem coisas interessantes para nos apresentar, portanto vou-lhe passar a palavra. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a todos também, por estarem presentes. Acho que a apresentação resume bastante o contexto da minha vinda cá, para apresentar este arranque do processo de doutoramento, chamemos-lhe assim, é um arranque, ainda é uma fase exploratória, mas como todas as fases exploratórias, acho que serão eventualmente as fases que mais gozedão nesses processos, porque andamos à procura de consolidar uma linha de investigação, ou de nos associarmos a outra linha de investigação, portanto, é isso que procuramos. E no meio dessas coisas, sendo esta uma área que... muito suportada também, conhecimento de metácido, vamos fazendo coisas, vamos experimentando, etc. Esta ideia de formular um farm lab, portanto, é uma desculpa para uma apresentação. Ainda não sei sequer se será este o meu tema de doutoramento, ou se baseará nisto, mas já vou... já... adiante já apresentarei. Portanto, antes de mais, começar pelo UDU, não é? A origem, o que é um Fab Lab. O Fab Lab é, portanto, é um laboratório, uma oficina, a dar, tem a intenção de ter um, já tem algumas das máquinas que permitem, olha, essa formulação, podemos dizer que já temos, já temos, portanto, que promovemos esta iniciativa, portanto, o Fab Lab Caldas da Ring, chamemos-lhe assim, mas o Fab Lab é uma ideia que nasce neste Center for Bits and Atoms do MIT, pela pessoa do professor Neil Gershenfeld, e o objetivo é, portanto, aqui reportamos-nos ao contexto americano, aproximar, portanto, a comunidade da produção manual da manualidade, neste caso, através do quê? De algo que não tem tanto a ver com a manualidade, que são as ferramentas de fabrico digital, ou seja, que nos permitem exatamente. Isto são só imagens, são só print screens de sites, só para introduzir esta questão do Fab Lab e do open source. Portanto, este centro, este Fab Lab reúne um conjunto de máquinas que permite exatamente isto, portanto, permite exatamente a transformação de bits, portanto, de bits, de informação digital em átomos, portanto, em agregações, vá lá, podemos lhe chamar agregações intencionais de matéria, portanto, ou seja, transforma desenho em direto, supostamente, diretamente em exemplos. As CNC's, as impressoras 3D, etc., portanto, todo esse conjunto de maquinaria, portanto, e o Fab Lab, o professor Neil Gershon, com a sua equipa, definiu um conjunto de maquinaria que lhe permitiria, portanto, que acha que é ideal para promover, portanto, essa possibilidade da comunidade de fabricar coisas, perceber como são fabricadas, inventar, etc. E tudo isto se passa numa lógica... Ui, susto. Ok, estava a ser necessário. Tudo isto se passa numa lógica open source, ou seja, o open source é algo que nós conhecemos, ou que a generalidade das pessoas conhecem, da ideia, portanto, do software, etc., do Linux, do desenvolvimento comunitário de software. Muitas vezes chegamos a ele porque é gratuito, porque nos permite resolver a mesma coisa que resolveria um software pago e permite-nos, de forma legal, ter um software no computador, etc., mas o open source é mais do que isso, não é? Ou seja, é algo que é desenvolvido em formato comunitário, portanto, que é livre, é de utilização livre, portanto, livre de direitos, de propriedade intelectual, neste caso intelectual, porque se trata de algum material, portanto, software, e, acima de tudo, é, portanto, fruto de... é nativo lá do meio digital, não é? Portanto, o software open source são esses tais bits que há imensas pessoas que regrupam de forma diferente e que, então, fazem, portanto, peças de software, sistemas operativos, alternativas aos offices, como o open office ou o libre office, portanto, são tudo coisas que nós podemos ter, podemos, inclusive, é chegar a fóruns e propor ah, eu gostava que esta ferramenta funcionasse de modo diferente, dávamos jeito que o copy-paste fosse feito de determinada forma, etc., e pode haver alguma alma, vai lá alguma alminha, noutro lado qualquer do mundo, que decida, eu sei programar, eu conheço a linguagem, vou propor também essa alteração, e é assim que as coisas vão acontecendo, da mesma forma que, não é? E esta lógica open source é adaptável a uma infinidade de coisas, basicamente a tudo quanto consigamos digitalizar, ou seja, porquê? Porque nasce na ideia de poder, nesta expansão enorme de facilidade de comunicar tudo que houve com o advento da internet, não é? Ou seja, nós podemos trocar ficheiros com imensa informação e então podemos trocar desde ficheiros que permitem, portanto, desde milhentas versões diferentes do mesmo software até milhentas versões diferentes de um ficheiro que me permita cortar uma mesa ou uma estrutura numa CNC, ou imprimir uma pega para qualquer coisa, para um objeto qualquer comum cujo erro é recorrente, ainda há bocado falávamos, há aqui um defeito enorme neste tipo de carregadores, não é? Eu já gastei para aí uns três, o fio parte sempre no mesmo sítio. E então há imensas soluções online de pequenos hacks, pequenas coisas que nós possamos, nós próprios, fabricar e resolver e então, de alguma forma, quitar, vai lá, uma espécie de tuning ou design, não é bem um tuning porque isso seria uma coisa diferente, seria, vá lá, componente, mas sim, mas pode ser, porquê não? Um fine tune, portanto, uma afinação, um design é proposto comunitariamente e é aberto, etc., portanto, isso pode existir, não é? Esta lógica open, entretanto, foi-se expandindo, não é? Nós podemos digitalizar quase tudo, os dados, não é? Tudo quanto tenha por base um conjunto de dados digitalizáveis pode ser aberto e pode ser modificável desde que seja também livre, não é? Portanto, há sim uma série de premissas, mas a nível de projetos open, este é bastante recente, eu participei na comunidade, ou seja, ativamente, estamos a desenvolver a versão de varanda de uns plantadores, aqui ali temos um galinheiro, uma coisa de compostagem, um plantador vertical, uma colmeia, um plantador de alguma coisa para fazer raised bed, portanto, tudo isto é downloadable, portanto, é possível, é passível download e de, portanto, de irmos à frezadora mais próxima com a nossa madeirinha, cortar, etc., e montar, portanto, e tem um modelo de negócio por trás, ou seja, e há, portanto, há, supostamente, portanto, um, 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 portanto, também alguma, portanto, alguma intervenção de, falar de, não só de capital social gerado por esse tipo de coisas, como também de algum capital económico, portanto. Os mesmos autores deste projeto já tinham, tinham lançado este projeto, as open source beehives, neste caso envolve sensores, a ideia é combater o declínio das abelhas, etc., e há aqui uma série de, de, olá, há aqui uma série de, portanto, lançaram dois modelos de colmeia, etc., e, portanto, a comunidade tem vindo a melhorar, a melhorar o fabrico, etc., portanto, tudo isto pressupõe que haja uma comunidade por trás, que se vai formando em torno de uma plataforma, normalmente online, e que vão propondo alterações e versões diferentes ao desenho, e a própria comunidade aceita, muito à semelhança, por exemplo, do que é a Wikipedia, não é? Que nós fazemos revisão, aí falamos de conhecimento aberto, etc., portanto, o exemplo, o expoente máximo da adaptação da lógica open source fora do software, seria a Wikipedia. Onde nós recorremos aqui, este, por um Ted Fellow, por sinal, casado com uma portuguesa, o projeto Open Source Ecology, este senhor basicamente era um físico, etc., tinha uma quinta, decidiu dedicar-se à agricultura, comprou um trator, o trator avariou-nos tanto, decidiu, bem, vou começar a fazer todas as máquinas agrícolas em formato open e vou fabricar eu os meus próprios tratores e as minhas próprias coisas, não sei o quê, então, neste momento, há uma comunidade grande a viver, etc., constroem, portanto, as próprias máquinas e tentam que sejam, portanto, e libertam a source das máquinas, ou seja, o que também permite uma coisa, quando se avaria, muito facilmente chegamos à solução de construção, portanto, é mais uma das supostas vantagens da lógica open source. Este vai lá mais querido a alguns designers do Open Structures, portanto, uma grelha, aqui partimos de uma grelha base e criamos todo o tipo de estruturas, multimaterial, etc., com os materiais que quisermos, desde que respeitemos a mesma grelha e desde que consigamos compatibilizar a estrutura e vamos, então, todos desenhando, etc., e contribuindo, e tem uma biblioteca de peças gigante, conseguimos construir um monte de coisas. Também conhecido o Open Desk, portanto, aqui já pressupõe não só o desenho das secretárias, como também a partilha de espaço de secretária, quase numa lógica de co-work aberta, etc., portanto, é um projeto que também tem bastante aceitação. A Wiki House, aqui, então, já houve, inclusive, uma, ou seja, vai lá, a adaptação ideal disto, portanto, a habitação social, etc., portanto, é um exemplo muito interessante, portanto, vai lá, um Ecar Casas da Favela, com este modelo de casas modulares e casas possíveis de serem impressas, impressas, neste caso, frezadas também a partir de pranchas de contraplacado e, pronto, os planos estão online e há imensas coisas que convido-nos a expor a isso. Depois, a própria Open Knowledge Foundation e a ideia dos dados abertos e a ideia e a possibilidade de que tudo o que é digital possa, portanto, ser partilhado e contribuir, vai lá, em último caso, inclusive, é para a melhoria de acesso a imensos dados que são, portanto, eu, por acaso, não sei, por exemplo, não sei se o Port Data disponibiliza, tem a API aberta, etc., mas a ideia aqui é criar o melhor conjunto de dados, de manipulá-los, conseguir criar ferramentas de visualização desses mesmos dados, inclusive, é numa lógica aberta. Aqui, a Open Knowledge faz um bocadinho, a sua lógica organizacional também é aberta, portanto, também é orgânica e permite-nos, portanto, nós podíamos, por exemplo, candidatar a dar, se tivéssemos estrutura para isso, a ser uma iniciativa local da própria Open Knowledge Foundation, o que seria, por exemplo, algo muito interessante em termos de associação, se tivéssemos estrutura humana capaz de fazer isso, portanto, e aí, ou ser uma embaixada nacional, etc., e tudo de um modo orgânico, inclusive é a forma como todos os anos existe o Open Knowledge Festival, no qual as pessoas se reúnem, etc., para discutir assuntos que vão desde a política aberta até a introdução do Open Source na gestão de software na gestão autárquica, por exemplo, a questão das smart cities e dos dados abertos ambientais, etc., portanto, é muito variado, portanto, o universo que é tratado por esta fundação. Por fim, a própria cultura é alvo de, desde que digitalizada, é alvo de partilha a uma escala. Isto é um recurso comum, vê-se muitas pessoas a partilhar, muitas vezes, links aqui, ah, estão os livros todos disponíveis da biblioteca, não sei o quê, ou estão coisas que passam, este site está muito atento à passagem de determinadas peças a domínio público, etc., porque depois as podemos trabalhar sobre elas, alterá-las, etc., sempre, portanto, a tal lógica Open Source. E, por fim, uma abordagem mais política, não é? O próprio partido pirata defende esta lógica de dados abertos, de tal transparência, de participação, de accountability, etc., portanto, é, vai lá, uma manifestação, vai lá, desta lógica que advém desta digitalização. Portanto, no meio disto tudo temos sempre o meio digital, portanto, o meio digital, o computador, a internet, etc., portanto, o Open Source é específico deste meio. Por enquanto, como nós o conhecemos e como ele se... Claro que há o boca-a-boca, eu posso... A minha avó podia partilhar, eventualmente, receitas com uma vizinha, isso era uma lógica, podia ser uma lógica Open Source e a vizinha podia melhorar, ou seja, mas eu também posso fazê-lo e posso agarrar em receitas e recuperá-las, etc., e posso publicá-las, não é? Portanto, a Casa Culinária é um exemplo bastante interessante a este nível. Mas, portanto, o Open Source é específico deste meio digital, ele chega muito mais longe, as comunidades criam-se ou não mais depressa, ok? Portanto, aqui vai lá uma fórmula sobre a qual eu iniciei o meu trabalho, ou seja, que é, basicamente, a minha área de interesse é o Open Source, o Open Design, a cultura aberta, etc., portanto, é a minha área principal de interesse. E era nesta área que eu me queria enquadrar, daí eu ter feito esta introdução, ok? Portanto, o digital se partilhado, não é possível de partilhar, é se partilhado, porque são duas coisas completamente diferentes neste caso. E, se for livre, portanto, se for possível de partilhar, neste caso, partilhar, de alterar, etc., portanto, se for livre de direitos, portanto, de prioridade intelectual, o que não quer dizer que não haja, portanto, a possibilidade de restringir parcialmente, haver alguns direitos que são reservados ao autor, a menção, os fins comerciais, etc., há licenças e há trabalho jurídico sobre isso também, sobre isso na lógica Open Source. Portanto, alguns exemplos desse trabalho jurídico, portanto, desse licenciamento. Creative Commons, muitas pessoas conhecem, portanto, Creative Commons é fundamentalmente dedicada, por acaso, está a fazer uma série de workshops pelas universidades em Portugal, a Creative Commons em Portugal, e é uma coisa, é algo muito interessante. E eles vêm aos sítios, etc., e são bastante voluntariosos. A Creative Commons é o tal Some Rights Reserved, portanto, sobre a prioridade intelectual. Neste momento, uma senhora chamada Michela Magas, portanto, que está ligada muito à música e à Internet of Things com a música, etc., começou este projeto Open Products, portanto, aqui já falamos do grande handicap da Creative Commons, que é licenciar propriedade industrial, não é? Porque nós, ou seja, uma alternativa real Open Source às patentes. Podemos pensar também numa lógica, há coisas que acho que são muito mais... portanto, que não tem que passar por aqui, mas se nos interessa muito reservar alguns direitos, convém perceber que existe, que pode existir, ou que podemos contribuir para que venha a existir uma figura jurídica que, não restringido completamente a utilização do nosso produto, a reinvenção, etc., que está prevista e que há pessoas a trabalhar nisso e que há comunidades a trabalhar neste assunto. e muito difundido, ultimamente, o Open Source Hardware. Portanto, alguns conhecerão o Arduino, as plataformas de computação física, cujos planos, cujos desenhos são completamente abertos. Os desenhos, a forma de trabalhar, etc., são completamente abertos e qualquer pessoa pode reinventar. Aliás, até tem estado na ordem do dia, por exemplo, a questão do Arduino, como está a haver uma grande batalha jurídica em torno da própria marca, etc., numa coisa que supostamente começou, e aí é um caso, portanto, a seguir e a analisar, portanto, a nível, lá, muito ciúdo. Com isto, tendo isto como pano de fundo, como principal interesse, procurei um contexto de adaptação. Uma das coisas que, quando se começa a trabalhar com o Open Hardware e a brincar com a tecnologia, etc., porque é mesmo brincar com a tecnologia, ou seja, de repente vemos ali um mundo acessível, etc., uma das primeiras coisas que se faz, e isso é quase comum e está escrito por alguns autores, é procurar, assim, uma área de interesse principal. Alguns procuram, invariavelmente vai parar a coisas que tenham a ver com algo mais terreno, tipo agricultura, etc., a mim também me calhou isso. Ou seja, vou pensar, vou aqui ver se consigo criar aqui um meio de automação, perceber quando é que a minha planta está regada, não está regada, e comecei a brincar com os vazinhos, a fazer, a fabricar uns sensores, espetar dois pregos, etc., e passaram-se anos, e um dia vou fazer qualquer coisa com isto. E passaram-se anos e dei por mim agora, então, neste contexto de doutoramento, etc., e à procura de um tema, e à procura, e à procura, e à procura, e lembrei-me, às tantas, apaguei tudo o que tinha pensado, etc., e fiz estábua rasa e vou fazer uma coisa que, vou tentar encaixar algo que me interessa realmente, porque há uma tendência, às vezes, para sermos empurrados para processos mais dolorosos, digo eu, pelo menos é, de repente, onde é que eu vou entrar nos próximos quatro anos, não? Então, dei um passo atrás e pensei, não, vou agarrar mesmo em coisas que gosto. O tema principal, o open source, etc., como é que isto se aplica ao design, mas ao design do quê, etc.? O design de produto já está muito explorado em torno disso, então, estou doutoramento em mídia digitais, ok, tenho explorado o design de interação física, vou tentar, então, iniciar aquele processo meramente exploratório de desenho do novo meio, ou seja, então, quais é que são as premissas-base? Agarrar numa área de conhecimento que não exista digitalmente, ou seja, porque todas as que enunciei a título de exemplo, existem digitalizadas, ao momento são facilmente digitalizáveis, ou seja, então o que é que é preciso? criar um meio que me possibilite esta, que transforme, portanto, uma área de conhecimento específica, neste caso, o conhecimento agrícola, portanto, o conhecimento técnico, tecnológico, científico sobre agricultura, que me transforme em algo que eu, através da minha prática, como acontece com a programação, como acontece com o desenho digital, etc., que, através da minha prática, consiga partilhar conhecimento e consiga, portanto, ao partilhá-lo, consiga, então, criar uma lógica, portanto, a possibilidade de que este conhecimento seja partilhado. E, então, vou passar aqui a uma outra apresentação, então, nasce este projeto chamado Grow. Basicamente, portanto, eu esta apresentação vou passá-la mais rápida porque é descritiva do projeto e é descritiva de uma fase, portanto, desta fase mais exploratória. É a consolidação de um primeiro protótipo, de uma primeira experiência, chamemos-lhe assim. Uma experiência sem variáveis definidas, sem coisas, portanto, um trabalho exploratório. Procura do... Ou seja, eu podia dizer que, ok, eu já tinha isto tudo definido e sabia exatamente que o que eu andava à procura era de desenhar um meio e era de perceber se era possível desenhar um meio de partilha e um meio, um enabler, vá lá, de open source na agricultura. Mas não, estava simplesmente a explorar, a perceber até onde é que tecnicamente conseguia ir, até onde é que fisicamente conseguia ir. Portanto, e na altura formulei a coisa desta forma. Portanto, desculpem a apresentação está em inglês, mas estava feita e eu vou só passá-la muito rapidamente. Portanto, basicamente o que eu queria era criar esta plataforma de agricultura inteligente, portanto, agricultura que procura a otimização de recursos e transformá-la numa plataforma, ou seja, num meio de digitalizá-la para a poder partilhar. Portanto, basicamente, procurava, portanto, a democratização, portanto, o objetivo era a democratização deste conhecimento agrícola, porque o contexto, situando a coisa no contexto, portanto, estamos a falar de tecnologia que só as grandes explorações têm acesso, as próprias práticas de agricultura de subsistência estão contaminadas por o pior das práticas industriais, e depois, numa lógica mais positiva, a agricultura urbana tenta, portanto, começa a ter grande expressão, procuram-se novas formas de plantio, aquaponia, hidroponia, etc. Portanto, como é que eu conseguia democratizar determinada tecnologia que fosse suficientemente adaptável a diferentes escalas de produção e a diferentes contextos de produção? Portanto, a ideia era esta. E daqui tinha permissas, portanto, aqui partia para conseguir desenhar qualquer coisa. Portanto, tinha aqui estes três pilares, vai lá, dos pressupostos de desenho, a questão dos fatores técnicos abertos, portanto, ele é open source para gerar um meio open source, portanto, ele é open source amontante e ajusante, portanto, é porque se baseia em estruturas, o desenho é disponibilizado, as pessoas podem alterá-lo e é disponibilizável, para já. Portanto, podem alterar o código que está disponível online, a programação, as montagens, etc. Portanto, quanto mais for publicado, melhor, mais o sistema poderá evoluir e poderá melhorar. O próprio conhecimento agrícola gerado também seria, por si, open source, portanto, e pretendia-se então, para isto, é um possibilitador, o tal design modular. Aqui aplicava-se então uma lógica internet of things, ou seja, uma lógica de objetos interconectados que, portanto, iria possibilitar o projeto. Portanto, passando a coisa assim, resumindo, portanto, o objetivo era que pudéssemos recolher dados, quer dados gerados por nós, ou seja, eu vi, ai, muito bem, esta colheita correu muito bem, estão aqui uns tomates e tal, e não sei o quê, fotografei, publico, aponto o peso da colheita, etc. Ótimo. Mas também dados extraídos pelos próprios, por sensores, portanto, sensores que, por si só, também vêm de uma lógica e isto aqui é uma agregação de imensa informação, também ela, open source, que fui recolhendo online, etc. Portanto, e então posso medir o pH do solo, posso medir as variações de temperatura dentro de um espaço, ou ambiental, a umidade, todos os dados que me forem importantes para conseguir relacionar, portanto, os dados gerados pelo utilizador e os dados recolhidos sensorialmente são importantes. Portanto, no meio disso tudo, chego a um bloco de data, de dados digitais, sobre os quais eu posso aplicar processamento, inteligência, não é? Ou seja, e posso recolhê-los de volta no mesmo sistema e atuar. por exemplo, a terra está a ficar, uma atuação direta, a terra está a ficar muito seca, eu quero manter, eu acho que o ideal é manter aquele nível de umidade, então vou regar para chegar àquele nível de umidade. Ou associar isso a um dado qualitativo, o meu sistema é inteligente e percebe que, e me vai registrando, os dados qualitativos, juntamente coisas, vai processando tudo e vai criando um conjunto de boas práticas. Ou seja, eu de colheita para colheita, se fosse um sistema fechado, não numa lógica open, eu iria evoluindo. Portanto, a minha otimização de recursos, a minha qualidade da colheita, etc., iria crescendo. Numa lógica open, eu estou a recolher esses dados todos de toda uma comunidade. Estou a recolher, estou a processar centralmente e estou a remeter de volta. Portanto, a minha evolução, em termos de boas práticas, de coisas, é muito mais rápida. Portanto, porque eu digitalizei dados, portanto, e a lógica é pura e simplesmente esta. Ou seja, estas são as premissas, no meu entender, para o design de um meio possibilitador de open source, visto que o open source é específico do meio digital. Portanto, neste caso. Ok? Pronto, aí posso-vos mostrar muito rapidamente o que foi feito, baseado numa estrutura que também já desenhei há alguns anos e que continuo a desenvolver assim por, são perfis de alumínio desenhados por nós, as peças, toda a quinagem, etc., portanto, totalmente, todo este aparato, que neste caso utilizámos uma estufa, fizemos uma estufa pequenina, todo este aparato é desenhado, é inteiramente desenhado e fabricado nas instalações ali da DAR. Portanto, não há aqui certos perfis que são extrudidos na SAP, etc., e que também são intencionalmente open source, portanto, o desenho, tudo isto é feito ali e depois montado no local, porque, pronto, é uma questão de transportes, etc., e porque as peças assim o permitem. Portanto, estes legos, foram todos modificados, até, portanto, estes escanteiros de acrílico, se fez uma máquina também baseada em planos open source para modificar, para quinar o acrílico, etc., portanto, tudo totalmente feito, cortado, etc., com os meios. E depois, a própria parte do open hardware, ou seja, ainda em fase experimental, portanto, todo este conjunto de placas e de circuitos, etc., é uma agregação de conhecimento recolhido online e, portanto, e que neste momento está, e que aqui, portanto, isto seria o tal cérebro da estufa, vai lá o que permitiria recolher a informação dos sensores e decidir que canteiro é carregado, se as janelas abrem ou não, se a ventoinha liga ou desliga, etc., se o depósito já está sem água, precisa de encher, inclusive neste caso específico, vai lá nesta versão em que nós tentamos esticar ao máximo a nossa capacidade técnica, as próprias soluções de fértil irrigação podiam ser feitas a partir de seis substâncias diferentes aqui, já vos mostro, portanto, o aparato, ou seja, são seis bombinhas que vão dosear portanto, a nossa, para seis garrafas diferentes, portanto, seis substâncias diferentes, eu podia corrigir pH, podia fazer o que quer que fosse na própria estufa. os depósitos de água, o de Ferti Reg, onde faz as soluções e o depósito de água principal e depois é isto, a ideia é que só se ligue a água e a eletricidade, portanto, ligamos a eletricidade e a água e a estufa tem que funcionar, senão nós controlámos-la remotamente por uma aplicação, etc., que, pronto, isto é um protótipo de um probe, de uma coisa que vai diretamente a ser um protótipo, isto está, esta estufa está para o design de interação, para quem use, como um protótipo de papel, aqueles que nós fazemos rápidos, etc., pronto, isto seria o protótipo de papel do verdadeiro grow, vá lá, achamos-lhe assim, porque, mas pronto, estas coisas depois isolávamos melhor, etc., podíamos imprimir em 3D um, vá lá, um aparelho um bocadinho mais, uma coisa com um ar um bocadinho mais decente, etc., mas não. Aqui a recolha de dados, em tempo real, da estufa, informaticamente, portanto, em termos online, foi isto que chegámos, foi uma recolha de dados, etc., não chegámos à atuação sobre, exceto à rega, e depois, um servo ao motor, a abrir e a fechar as janelas, os pimentos aqui já crescidos, pronto, como é que funcionaria idealmente? um cérebro, sempre um elemento cerebral, central na estufa, e um servidor online, onde centralizamos todas as possíveis estufas, todas as possíveis instalações do GROW. Como o design é modelar, eu posso simplesmente instalar uma automação simples num vaso com um tomateiro, ou com uma planta, e introduzir dados online, dizer que gostei muito, e tal, correu bem, e que a rega se manteve coisa, e a temperatura do ar, etc., posso fazer, posso eu criar o meu próprio modelo simples, e ligá-lo idealmente a este sistema. Portanto, perfis do utilizador, isto é a estrutura da aplicação, perfis do utilizador, as definições ambientais base para toda a estufa, neste caso, aqui teríamos uma versão mais laboratorial, digamos assim, portanto, eu abriria testes, dizia qual era o objetivo do meu teste, registava os objetivos, tinha um journal para ir registrando, tinham as watering solutions, portanto, podia definir soluções de rega e as percentagens de cada produto na solução de rega, e tinha este log e um journal que me permitem fazer a notação em tempo real e recolher dados, tirar fotografias, etc. Portanto, e depois um dashboard onde vou acompanhando as coisas online, não tenho utilizadores que só podem ir ao dashboard, só têm permissão para avaliar, tenho utilizadores, portanto, toda a construção de uma aplicação também em paralelo. Mas, o objetivo disto, e o benefício disto, seria esta implementação e este design de um meio possibilitador do open source. Portanto, e é exatamente isto, quando é que estes dados recolhidos no GROW se tornam conhecimento aberto, e até que ponto é que nós vamos conseguir isso? O processo, e eventualmente, uma das, vai lá, das possibilidades de trabalho agora a nível doutoral será esta. Fazer medições, implementar este GROW a diferentes escalas, diferentes contextos, no máximo de sítios possível, conseguir implementação aqui nos Estados Unidos, etc. Não sei o quê, tentar incitar uma comunidade a existir e a instalar também, e pelo caminho, perceber que já há 30 ou 40 propostas idênticas a esta. Ainda outro dia estava a haver uma conferência no República, em Berlim, portanto, na conferência, e estavam uns tipos de Weimar, de Bauhaus, com um projeto igualzinho, ou seja, a formulação, a forma como colocavam, como dividiam os conceitos, etc. Igual, pronto, já pedi o mail a um, vamos lá tentar trabalhar em conjunto, mas a verdade é essa, ou seja, é, isto evolui, ou seja, estas coisas passam-se a uma velocidade estonteante. Portanto, quem é que conhece o GitHub, o GitHub é, vai lá, é por excelência o sítio de partilha, vai lá, de software, vai registando todas as alterações que cada um dos contribuidores faz, registra as versões, etc. Pronto, a ideia base disto, também a título de resumo, é juntar uma espécie de GitHub e o senhor e conseguir medir, portanto, isto seria, isto seria aqui o nosso objetivo final. A tal, já falei, portanto, a especificidade do meio, exato, e o objetivo é desenhar um novo meio, vai lá, em termos de design. Perguntas, 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 ou seja, o que eu expliquei há bocado, só passando graficamente e resumindo, se eu tiver um ciclo fechado, eu tenho a minha própria exploração a trabalhar para mim, portanto, todo o conhecimento que eu gero alimenta apenas a otimização, portanto, fatores humanos e automação. Automação aqui, não estamos aqui a falar de grandes robóticas, nem de substituir o ser humano, antes, pelo contrário, estamos a falar de otimizar recursos, não é? Que são cada vez mais escassos, porque dá aqui um contexto de design sustentável, portanto, procura de sustentabilidade pela otimização de recursos. Isto, num circuito fechado, eu estaria sempre a alimentar o meu próprio sistema, portanto, e vai lá, se eu considerar cada ciclo, isso é uma hipótese, se eu considerar cada ciclo uma colheita, eu estaria a evoluir ciclo a ciclo, colheita a colheita, época a época. numa lógica mundial, as épocas são diferentes, são espaçadas, etc., portanto, eu teria várias explorações a contribuir para a mesma base de dados de conhecimento e a ser retribuídas para essa mesma base de dados de conhecimento. Logo, a hipótese é de que esta curva seja, portanto, até estabilizar, evolua de um modo quase exponencial. Ali no meio, alguma explosão? Não, não, ali no meio, não, ali no meio, a automação ultrapassou a necessidade de, portanto, de que eu... É uma espécie de encontros cibernéticos. Não, não, ou seja, aqui teríamos, aqui teríamos um, portanto, uma evolução cíclica, está a estabilidade cíclica e aqui a ideia que, à medida que a comunidade evolui, portanto, a otimização desse conhecimento. Atenção, esta experiência está, neste momento, a ser feita em circuito fechado, ou seja, há uns senhores que decidiram, ah, desenharam uma canetinha para pôr na terra, etc., e vendem esse produto e um dos argumentos de venderem esse produto, isso é algo, os da Parrot, que até tem uns drones pequeninos, etc., e agora tem um produto para espetar no vaso, é que eles, nós temos muitas estufas e essas estufas estão carregadas de plantas de várias espécies e nós estamos a monitorizar isto tudo, portanto, estamos a produzir conhecimento para vocês e para poderem utilizar o nosso produto, portanto, comprem agora e ele daqui a uns tempos vai estar cada vez melhor porque o conhecimento vai aumentar. Ora, mas é um bocado, a ideia aqui é responder a isso com uma lógica comunitária, ou seja, vamos fazer essa estufa, essa estufa é global, é de quem quiser fazer o produto evoluir, da mesma forma que o Linux, que o OpenOffice, que esses trabalhos todos do OpenSoftware, a partir do momento em que temos a informação digitalizada. Ok, mas para, e aqui chegando apenas ao FarmLab, para terminar, o desafio é exatamente este, ou seja, o FarmLab não aparece aqui porque é uma ideia bastante recente e só tem a ver com isto. Uma coisa é permitir que, é eu conseguir que, portanto, um determinado, uma determinada área do conhecimento seja, se digitalize e se dissemine e se eu consiga partilhar e fazê-lo evoluir nesta lógica porque eu adaptei um meio, técnico, tecnológico, etc. Outra coisa é eu conseguir gerar uma comunidade em torno disso e motivar uma comunidade e perceber, portanto, eu percebo rapidamente, eu posso, isto até pode ser pertinente e não resultar em termos de agregação, etc. E o FarmLab é isso, é um bocadinho o que o FabLab fez com a produção de quase tudo, que é o que o FabLab se propõe a fazer. Um FabLab é um centro onde se pode produzir quase tudo, supostamente, por definição. e é verdade, dá para produzir uma estufa destas, portanto, dá para fazer muita coisa, ainda sem as máquinas todas. mas é isto, é, e se, portanto, lá está, e se eu conseguir criar um laboratório que vá recolhendo este tipo de ferramentas, o trabalho dos alemães, o ACER, as open source beehives, e que seja um espaço de encontro, etc., físico, agregador, mas urbano, rural, mas que permita, tal como o FabLab, pode existir numa aldeia perdida na Índia ou no centro de Nova Iorque e partilha um conhecimento, não é? Mas é uma desculpa para que haja esse trabalho comunitário e conjunto, etc. Isto é um bocadinho um desafio, não é? Porque eu teria aqui um ponto de partida para o FarmLab, não é? Portanto, permitir a partilha não significa a efetivação dessa mesma partilha, logo, tem que ser criadas estratégias para que não se passe ao lado de projetos que possam eventualmente ser pertinentes ou não e testar essa pertinência e assumir essa pertinência e, portanto, esse teste é essa pertinência mais rápida. E depois, a necessidade de haver um espaço físico, etc., e de que essas coisas se instalem em algum lado, não é? Portanto, onde é que eu vou conseguir testar? Posso estar a trabalhar no sótão, mas eu tenho que, a dar um sítio onde eu vou ter que ter uma massa crítica de arranque em algo, uma comunidade mais local, etc., porque isto é para implementar localmente e por pessoas, não é? Portanto, o objetivo é esse e, pronto, acho que isto, desculpem se me estendi muito, mas é isto. Obrigado. E questões, se houver alguma coisa? Obrigado. É que isto tudo causa muitas perplexidades a quem não está familiarizado com as questões do design e do open source. é claro que grande parte de nós aqui, se calhar, já ouvimos falar da internet, das coisas, mas o que é um choque porque, de repente, nós temos uma visão romântica, por exemplo, da agricultura, não é? e aquilo que temos são dois grandes paradigmas, a agricultura altamente tecnológica e que desgraça o nosso meio ambiente e depois a visão romântica do pequeno agricultor que é autossuficiente e, de repente, há um modelo que parece que não se encaixa em um lado nenhum, é um bocadinho estranho, faz um bocadinho confusão e essa é uma questão que é pensar em termos de escala e, sobretudo, pensar, porque uma coisa é ter um vaso com um tomateiro, outra coisa é, como diz, pensar que isto passa para aquilo que sempre foi objeto da maior especulação que é o solo, a terra, uma coisa é imaginarmos alguma coisa imaterial e, de repente, a lógica é de passar para aquilo que é objeto maior com isso que é a terra. Como é que isso é pensado? Como é que isso se faz? É isso. Se calhar preferem. Bem, eu acho que o objetivo é mesmo esse e acho que, de alguma forma, é algo no meio e é da mesma forma que um grupo de trabalho pode contribuir para uma qualquer área de conhecimento e outra pessoa isoladamente noutro sítio qualquer também contribui, se calhar de um modo mais singelo. esse tomateiro a determinada temperatura ao longo da sua vida etc., também vai contribuir para que o conhecimento sobre o plantio de tomates cresça, não é? Portanto, isso desenvolva e consigamos por outro lado, há essa ideia de democratização, ou seja, se a tecnologia, o que é que a tecnologia, o que é que faz a tecnologia, o que eventualmente poderá fazer a tecnologia ser tão, às vezes, apaixonante, outras vezes, repulsiva, é exatamente, se calhar, esta ausência de foco, não é? ou seja, é tudo um grande device, não é? Ou seja, nós não temos que pensar muito, ele guia-nos, nós interagimos e isso é um bocadinho a resposta do open source. Eu ouvi outro dia alguém, agora não me estou a lembrar do, foi também nessa conferência, estive a ver as coisas em direto, depois fiquei, tenho ficado impressionado com aquilo, continuei a ver e havia uma, e fui ver outra, e havia uma, e basicamente é isso, a diferença estará mais ou menos onde está a nossa utilização de um meio portátil, por exemplo, de um telemóvel, de um smartphone, e ela falava do contexto, por exemplo, da utilização de um smartphone na Índia, alta democratização da tecnologia, mas eu tenho acesso privilegiado a determinadas plataformas que não me sobrecarregam o tráfego, ou seja, plataformas de tráfego zero. Eu não pago para ir ao Facebook, mas eu pago para fazer uma pesquisa no Google e ver um site qualquer. Porquê? Porque aquele tráfego não me é cobrado. Então eu tenho um telemóvel inteligente, etc., espetacular, com um ecrã enorme, muito barato, toda a gente tem um, ao invés de um produto de luz, que é uma coisa que nós customizamos, que trabalhamos, que nos habituamos, crescemos com ela, que modificamos, que é um computador. E mesmo assim, cada vez menos. E que utilizamos de um modo crítico. A questão aqui é essa, é construir tecnologia e construí-la desta forma pode ser, eventualmente, uma forma diferente, eu não sei se estou a responder a uma forma à questão, uma forma diferente de estar nessa, portanto, de encarar a tecnologia, se calhar de um modo mais crítico, mais perceber, que todos possamos perceber porque é que estamos a pôr aqueles dois espetáculos, aqueles dois pregos na terra, aprender com isso da mesma forma que aprendemos com o mesmo foco com que plantamos um tomateiro. acho que é isso. Eu espero. André, muito obrigado por estares cá e pela tua apresentação. Eu, enfim, fico com urticária quando vejo esta apresentação porque me coloca imensas questões. e acho que gostava de as debater contigo. Primeiro, queria dizer-te que, do ponto de vista do projeto intelectual, académico, daquilo que tu estás a fazer, há, obviamente, mérito. Bom, mas, isto coloca-me enormes reservas a vários níveis. O primeiro deles, por exemplo, é em relação ao facto de haver na escolha deste tipo de empreendimento, de ideia, de conceito, de pesquisa, uma decisão que é ela própria, uma decisão de design também. Isto é, escolhe-se aqui reforçar, intensificar uma tecnologização de qualquer coisa que para nós, enquanto sociedade, enquanto cultura, é justamente aquilo que é um contraponto e uma resistência à tecnologização invasiva do nosso cotidiano, dos nossos gestos e da nossa relação com o mundo. E, portanto, há aí, a primeira coisa a interrogar é, há aqui uma decisão de design, a meu ver, com consequências éticas para aquilo que é o trabalho e a função de um designer, que, a meu ver, tem de ser interrogada. A prova de que isto tem qualquer coisa de problemática aí é, enfim, a enorme estranheza em que um ato que eu acho que é talvez dos atos mais nobres, enfim, se quisermos, das culturas humanas, que é aprender a cultivar a terra, a compreender as plantas, os ciclos da natureza, etc., seja convertido num processo que sistematiza aquilo, esse conhecimento, esse saber, esse fazer, essa prática, num conjunto de procedimentos de optimização altamente impessoais, inhumanas, etc. Para mim, há aí uma questão que eu acho que provavelmente tu terás de colocar no teu trabalho e seguramente pensarás nela e que eu acho que vale a pena ser debatida. E eu penso nisso porque isto me causa, antes mesmo de achar compreensível que se diga que há aqui uma optimização, que há um conhecimento partilhado, que há um enriquecimento, que se podem gerar comunidades open source de farm labs, etc., tudo isso com imenso estilo, mas a verdade é que a expressão que a CELA utilizou, que há um ato romântico, é uma boa expressão, de facto, mas há qualquer coisa de, eu diria, de nobre na capacidade de cultivar a terra fora da experiência tecnológica que se tornou totalitária nas nossas vidas. Para mim, há essa questão. Depois, eu julgo que se for calculado com muito rigor a sustentabilidade de um processo destes, o verdito provavelmente seria altamente negativo. Isto é, optimiza-se regas, o potencial das sementes, o ciclo de crescimento, eu percebo tudo isso, mas a verdade é que há metais pesados aqui no silício, há plásticos, há energia do computador, há poluição eletromagnética para fazer crescer duas alfaces ou sete tomateiros, tu tens uma coisa que está ligada a um servidor na web que consome espectro eletromagnético, que consome eletricidade por centrais nucleares, etc. Ou seja, um cálculo muito rigoroso da pegada ecológica disto seria absolutamente danoso, acho eu. Presumo eu, não sei se fizeste essas contas, mas, enfim, só olhar para esta estrutura, eu não digo que há agricultura industrial das estufas, não seja danosa ecologicamente, claro que é bem pior, acredito que sim, aliás, eu acho que este tipo de projeto que estás a fazer, em grande parte, terá aproveitamento depois, provavelmente até desviado, para uma agricultura intensiva e industrializada. Se isto fosse para criar alternativas a uma agricultura intensiva, industrializada e predatória dos recursos naturais, enfim, provavelmente seria outra coisa. E parece-me que hoje, quando se pensa alternativas ecológicas, ligadas à agricultura biodinâmica, à agricultura ecológica, obviamente que há um conhecimento associado, que tem de ser sistematizado, que tem de ser partilhado, até por web, etc, não é? Tende a ver, enfim, hoje há wikis altamente elaborados para quem quiser fazer agricultura ecológica em casa. E desse ponto de vista, o open source, enquanto sistema de partilha de informação, é muito interessante. Agora, este desvio pelas coisas, pela internet das coisas, isto é, estar a converter processos de cultivo em processos hiper-tecnológicos, não é? Causa-me, a meu ver, uma, enfim, uma necessidade de debater. Pronto, a seguir, já gostava de te ouvir. Depois estava a pensar, porque eu já tive esta discussão muito viva com uma pessoa que, se calhar, também conheces, que é o Hernani Dias. Sim. Que fez o refarming da CIC, que é um projeto que ele já tem há muitos anos. Sim. e que tem, enfim, tem muitas similitudes mesmo, não é? Aliás, parece-me a aplicação. Há muita coisa, sim, sim, há muita coisa. Ou seja, é um, enfim, é um projeto mais vocacionado para uma escala específica de agricultura e para um contexto específico urbano. Totalmente open source, para comunidades ou para indivíduos. Sim, exatamente. Não é? Com aplicação de Arduino, de programação, etc. Enfim, e lembro que este debate também é muito... Sim. Bom, era isto que eu queria dizer. devia ter tirado apontamento. Não, eu acho que é altamente pertinente e eu próprio também me debate com essas questões, ou seja, e esta hipótese do FarmLab e do encontro comunitário é um bocadinho isso. Mas, a verdade é que, se pensar bem neste processo, eu não percebia absolutamente nada de eletrónica nem de programação quando comecei a fazer isto. E forcei-me a compreender. Portanto, houve aí um ponto focal, houve um, não é? Um, uma aproximação, a possibilidades, etc. Portanto, de alguma forma eu tive de construir este processo, da mesma forma que construiria, ou que tento construir, a minha horta, ou se calhar com um bocadinho mais sucesso que a horta, mas da mesma forma que consigo construir. É aí que eu quero chegar, é, o facto de nós conhecermos a tecnologia e dela perder estas fronteiras, também é por si uma, também é um modo de democratizarmos o acesso e democratizar totalmente o acesso à tecnologia. Ou seja, eu vou-lhe conhecer, eu vou conhecê-la até ao âmago. Eu não vou, eu não vou permitir que ela entre na minha vida de modo acrítico. e a grande questão é, eu acho que a fronteira está aí, está em aceitar algo acriticamente ao perceber que numa, em não sei quantos hectares, aplicar um sistema deste género à parte sensorial numa determinada zona e regar o resto ou numa pequena exploração doméstica tentar obter dados e saber que quando é que a minha planta deve ser regada, que água é que vou gastar na planta, não é? Ou seja, porque a otimização de recursos é uma necessidade premente rumo à sustentabilidade, ou seja, a aplicação e a pegada ecológica disto resume-se a isso, ou seja, eu aplico à medida da minha necessidade e à medida da vontade que tenho de autonomizar o meu trabalho. Mas eu vou sempre beber, o conhecimento está sempre lá, ou seja, eu não preciso de ter tantas instalações enquanto usufrutuários do conhecimento gerado por estas, nem, não é proporcional sequer à escala de aplicação, ou seja, isso é algo que deve ser, mas é pertinente e deve ser estudado, ou seja, daí isto ser um projeto académico. Sim. Sim, não, não faz mal, eu também prefiro. Mas imagina que tu vai decidir fazer um doutoramento em design, e pensas assim, vou ter de encontrar uma coisa que me interessa, que me entusiasme, etc. Tenho uma horta, vou aplicar metodologias de pensamento, de análise, de optimização, de sistematização, de processos do design à minha horta. ponto de partida, incrível. Porquê que isso tem de conduzir a uma exploração que leva a uma tecnologização de uma coisa onde tu tens um inúmero conhecimento que pode ser tratado pelo design, digamos, fora desta tecnologização da agricultura. Vou-te dar um exemplo. Por exemplo, há, se calhar, intervenções muito interessantes a fazer um design sobre a maneira como se cultiva a terra. Sobre, por exemplo, a maneira como as plantas são expostas à luz. Sobre a maneira como tu constroes um sistema de rega. Sobre a maneira como tu crias uma lógica de organização do terreno com conhecimento, por exemplo, que se faz na agricultura biodinâmica, entre associação de espécies, não é? Por exemplo, sabe-se que certas espécies, se forem cultivadas uma ao lado da outra, dão mau cultivo porque precisam do mesmo tipo de nutrientes da terra. E que se tu tiveres espécies complementares, elas vão buscar diferentes nutrientes e, portanto, não se vampirizam mutuamente. Por exemplo, todas estas coisas, por exemplo, de um ponto de vista do conhecimento, e que é um conhecimento muito trabalhado, mas que se calhar não está trabalhado pelo design. Não está, por exemplo, acessível, partilhado, de user-friendly, não é? Eu pergunto-me se, enquanto contributo do design para o mundo, não é muito mais interessante criar formas de tornar mais utilizável, mais aplicável, esse tipo de, se quiseres, de sabedoria ou quase de astúcia na compreensão dos processos extraordinários que a natureza tem, do que propriamente estar a tomar a opção de tecnologizar coisas onde, se calhar, a tecnologia não deveria de entrar. Mas pode entrar, por exemplo. Mas entra? Não é? Certo. Mas imagina, por exemplo, que tu decides, que há muitas hipóteses de aplicar aqui tecnologia que, se calhar, não são estas. Imagina que tu decides perceber que consegues ter tomates mais interessantes. Aliás, uma das coisas que eu gostaria de perguntar é se estes tomates prestam. Mas depois respondes assim. Neste caso, neste caso, eram pimentos. Ah, eram pimentos, pronto. Isso eram bons, isso é que eu gostava de saber. Não, por acaso, isto era um laboratório e eles estavam a usar uma série de, pronto, que nos permitiu fazer esta coisa. É com pimento optimizado. Eu não comi nenhum. Um mau pressuposto que é que há e a agricultura traz consigo um conhecimento tácito. E não há conhecimento tácito. O conhecimento é alguma coisa que se vai construir. Portanto, aqui eu tento a concordar que quando tu, de repente, estás no mundo em que há partilhas de dados, há... Exploração intensiva de recursos. Claro, faz sentido que as pessoas que conseguem oferecer alguma resistência ofereçam não apenas a partir da ideia de uma tradição ou de formas de conhecimento tradicionais, mas ofereçam resistência a esses processos através de formas que são tecnológicas, que são de partilha de conhecimento também. Mas para a agricultura biológica ou biodinâmica não é uma tradição tradicional? Altamente... Mas eu não estou a dizer... Eu acho a agricultura sofisticadíssima. Eu faço lá a ideia. Para mim a agricultura é sofisticada a ponto. Não me interessa se é biodinâmica ou não. Isso para mim já estás a perceber. Você não interessa É, eu sei que te interessa, mas a mim não me interessa. O que eu acho é que é sofisticado na mesma e o que eu acho é que o conhecimento não é alguma coisa que nasce com a pessoa e que seja assim tácito nesse sentido. Eu acho que há formas comunitárias de partilha de conhecimento e esta é uma forma comunitária É uma possibilidade é um meio É um teste do meio ou seja, isto em termos de processo doutoral é uma fase exploratória é um processo do meio é uma procura é uma hipótese É uma hipótese académica doutoral é muito interessante Sim, mas Rodrigo, desculpe a questão aqui é esta tecnologia existe existe e é aplicada de modo intensivo esta tecnologia existe e é aplicada de modo intensivo por explorações agrícolas gigantescas com muito mais tecnologia associada e que não o usam para em prol da otimização de recursos mas sim da otimização da produção e a questão aqui é o que é que eu quero mas aí cabe à comunidade decidir com pleno conhecimento de causa porque a democratização tecnológica o facto de eu perceber que todos os componentes estão ali de eu montar a minha própria instalação à medida do que eu quero conhecer e aderir a uma comunidade simplesmente porque eu vou à Wikipédia sem nunca ter feito uma entrada não é? por acaso fiz ou seja os princípios estão todos certos ou a forma é que não não é a forma é a forma imagina que se decide esta comissão vamos utilizar conhecimento tecnológico para melhorar a agricultura eu acho isto fundamental e vai ter que ser feito no futuro porque é isso que eu estava a dizer aqui à Célia a agricultura biológica e ecológica etc não é a tecnológica ou não é uma regressão a modos de cultivar pelo contrário exige até que nós consigamos pensar por exemplo coisas que não estavam sistematizadas antes pensar por exemplo que é muito mais difícil pensar aliás a agricultura intensiva é tipicamente estúpida não é inteligente não é a agricultura sofisticada tecnológica não é a agricultura de predação de recursos queres pegar por exemplo que a água é um recurso ilimitado inestável se calhar era muito interessante pensar como é que tu crias um sistema de permacultura que te permite permanentemente reciclar a água por exemplo isso de um ponto de vista tecnológico eu acho que é muito interessante pensar como é que tu crias tal como pensas por exemplo no sistema doméstico etc como é que consegues por exemplo criar imagina como hipótese doutoral um sistema uma horta totalmente autossustentável sim mas por exemplo mas eu gosto mesmo que o André está a trabalhar sim mas estamos a distinção a questão aqui é e como é que eu produzo um outro cenário um outro cenário um clima altamente adverso eu vivo com a minha família no no Alasca no Alasca e graças a este sistema e a otimização que este sistema me permite e a constante monitorização eu consigo chegar a níveis de produção animal e de cultivo dentro de uma estufa de inverno que me permitem não ter que alimentar a minha vida ser autossuficiente à porta de casa graças a uma tecnologia que implementei eu eu e tu consideras que isto que estás a desenvolver pode permitir pode exatamente porque porque me vai dar conhecimento mas eu porque nós falamos aqui de barriga cheia num sítio que a agricultura é agora eu posso mas o meu contributo pode ser produzir conhecimento aqui para que outras pessoas usem em situações mais adversas eu posso eu com esta estufa por exemplo esta permitia fechar toda e fazer um teste de stress para perceber como é que as plantas iam lidar mas isto tinha tinha um propósito de agricultura portanto adubos ecológicos portanto de base biológica mas mas pozinhos pronto com energia solar não posso a bomba desta estufa a bomba da água nós ligávamos a eletricidade mas se eu quisesse ligar um painel solar pequenino aquela bomba funcionava uma bomba solar uma bomba de um barco que dava para regar a estufa toda só que esta estufa não alimenta uma família mas até podia alimentar mas as cenouras não são estúpidos mas há inclusive estufas com galinhas eu acho que esses dados podem ser usados os dados podem ser usados sim sim mas eu vi outro dia um exemplo com alguma monitorização com arduino e não sei o que de uma família que montou uma estufa de inverno meio soterrada numa ruína ao pé de casa criou um telhado e tinha ali uma e os recursos energéticos eram diminuídos porque não ia investir em energia ou que estava a poupar em termos de pegada ecológica de trazer os alimentos até casa as laranjas porque depois há outro problema que é a própria agricultura tradicional a própria agricultura do vai lá está a estourar recursos e herdou as piores práticas da agricultura industrial ou seja pulverizam tudo quer dizer eu vejo os meus vizinhos há situações onde aquilo não cresce em ervas há três anos tipo porquê porque é só herbicida e não sei o que é prático é fácil está no supermercado é crítico é crítico também não é enfim é crítica sim mas pronto mas nem em todo lado mas na praça da fruta das caldas vende-se laranjas fora da época que vêm da Argentina por exemplo é que essas pessoas na verdade não são agricultores locais pois está o problema é esse sim está bem então produza-se ao pé de casa e crie-se condições para quem não percebe nada de agricultura criar agora devido ter criado um sistema de certificação com a famosa marca uma coisa que distingue há criatores que cultivam que cultivam local e que se calhar porque eu devido muito enfim eu sou neto de agricultores eu cresci na terra sei não tenho muito conhecimento mas enfim desenrascava há uns anos lembrei-me de começar uma horta depois não tinha tempo mas já fiz umas coisas lá está era uma boa hipótese porque isto ou seja montaria o sistema um fim de semana uma coisa familiar pode ser como quem monta é a lógica maker não é? eu faço a minha própria otimização de recursos etc e vou para a escola e estou no meu telefone eu tenho dúvidas que esse tipo de horta quando comparado digamos uma coisa em termos de produção sim que gaste mais por exemplo que polua mais os solos em termos de fertilizantes ou herbicidas do que a agricultura industrial porquê? porque por exemplo o único o único sensor intrusivo eu ainda teria de um exemplo eu faço um sensor de moisture de medição da umidade da terra o mais intrusivo de todos que espeta ao pé das raízes com dois pregos são dois pregos só preciso medir a condutividade entre as duas coisas e isto trata-se também de desmistificar alguns processos desse género ou seja de desmistificar a tecnologia porque a verdade é que as coisas são propositadamente complicadas são rumo e por isso é que eu comecei por dizer eu consegui fazer isto sem perceber nada do assunto e não é porque sou genial ou uma coisa qualquer assim nem pouco mais ou menos é porque o conhecimento existia investi tempo ao longo de oito anos nisto etc de ir conhecendo cada vez mais etc sobre estas plataformas abertas etc e agora mas as minhas dúvidas são iguais ou seja esta história do FarmLab é um enunciado de uma resposta de essa tecnologização de termos que criar os meios para trabalhar para aplicar tecnologia também de um modo otimizado etc e criar polos em que isso seja possível desenvolver porque também são necessários para as coisas não serem só feitas no sótão e a grande vantagem do FarmLab é que as máquinas são usadas porque são partilhadas por toda a gente porque são e aí também se otimizam recursos e o projeto o Unifarming da City tem dimensão de verdade a pessoa também precisa de defender o que é sim passa a ver mas não havia rompido não 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 eu só queria defender entre aspas porque eu não percebo nada de nem de agricultura nem de tecnologias nem de softwares hardware isso tudo mas há aqui duas coisas se calhar mais antigas que me está que agora esta discussão me está a fazer pensar uma eu acho que a automatação é assim que se diz? a automação sim a automatização pode ter um lado muito positivo e acho que mesmo um romântico não era romântico no sentido temporal mas um romântico como vocês se calhar estão a defender como o William Morris acho que mesmo ele dizia que as máquinas também eram boas para alguma coisa eram boas para fazer a parte estúpida a parte ele não era pelo menos se lermos bem todos os textos ele não era completamente contra a industrialização e e o trabalho feito à máquina ele dizia a máquina é boa para fazer certo trabalho que não convém ao homem fazer porque é estúpido porque gasta energia porque faz mal à saúde por aí fora isso não disse ele mas eu estou a acrescentar portanto aí eu acho que acho muito pertinentes todas essas questões e acho que se calhar se o André conseguir agora dar a volta a estas acusações acho que se calhar vai ficar muito mais forte o projeto sim desculpe não me está estão-me a faltar algumas palavras não mas eu acho muito pertinente e acho que vai ficar muito mais forte o projeto e se calhar até pode ter uma aplicação muito mais nobre digamos assim por outro lado a questão também de que eu acho que é esta romantização da vida no campo das pessoas que trabalham no campo e eu do pouco tempo que eu estou cá nas caldas e vejo e vou muito à praça da fruta e vejo a vida daquelas pessoas que estão ali metade do dia e o resto do dia estão a trabalhar na horta ou onde trabalham isto estou a falar dos que cultivam mesmo não é? e se calhar dava-lhe jeito eles terem para lá um sistema qualquer em que não tivessem que acordar às quatro da manhã ou às cinco da manhã para ir regar não sei o que ou para ir ou seja eu acho que tudo isto ao princípio pode ser como ainda é tudo novo parece-me pode ser mal utilizado e pode servir para destruir mas se calhar também se for bem utilizado e com sentido crítico pode servir para melhorar a vida de muita gente e para até tornar as coisas mais sustentáveis pronto era só uma chega à discussão obrigado eu acho que o carácter romântico existe à mesma quando se está a fazer uma coisa deste género um dos exemplos de um livro que defende o movimento maker como a nova revolução industrial começa exatamente pelo exemplo da patente do tio-avô que a primeira coisa que fez foi um sprinkler o avô decidiu na garagem fazer um sprinkler etc anos mais tarde este senhor o Chris Marker que escreveu o livro fez o open sprinkler ou seja partilhou com todos uma porque exatamente para foi à procura o Chris Anderson Chris Anderson Chris Anderson Chris Marker sim pronto exato mas esse exemplo é esse livro também tem problemas iguais iguais sim sim semelhantes aos que procura mas mas sim o livro acaba por ele dizer que o filho dele de 4 anos está a construir drones sozinho e ele acha isso entusiasmante e eu não acho isso entusiasmante o livro do programa mas 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 porque é que sim porque construíram coisas em conjunto etc sim 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 um pretexto para criar enfim empatia com o miúdo que depois passa a achar parece-me isto é um análise um bocado paqueta do livro sim mas eu quando li eu li esse livro há um dois anos que era um livro que descrevia esta revolução maker movimento etc o retorno exato e percebi que aquilo lá tem lá este tipo de arquivos que é sobre o verniz das boas intenções da evolução da consciência coletiva está na verdade a introduzir ainda mais se quisermos como é que eu ia dizer formas de alienação tecnológica num mundo que está de tal maneira já saturado de mediações tecnológicas e gadgets há um contexto americano etc ou seja o livro tem um contexto social por trás daquilo eu acho que é um bocado esse o ponto de partida de desculpe o microfone desculpe interromper mas é isso eu acho que se nos afastarmos um bocadinho nós vivemos numa sociedade é bastante diferente da sociedade norte-americana e aquela e há ali questões culturais já desta recém cultura deles que estão muito presentes no livro e se nós nos afastarmos dessa é natural que o envolvimento vai lá que há ali determinadas coisas que são dados adquiridos de relações humanas e de relações com a tecnologia e com a garagem e com o fazer e com o pôr as mãos que para nós são completamente diferentes não é? o Fab Lab surge nos Estados Unidos para recuperar a manualidade através das máquinas nós ainda temos artesãs é um bocadinho de diferença o nosso contexto é um bocadinho também da mesma forma que temos agricultores ainda a trabalhar a uma escala não temos que ir inventar na cidade outra vez portanto é normal que nós vejamos essas coisas de uma forma ou seja é que o conceito romântico aqui também não está a ser se calhar bem aplicado eu acredito não acho que a agricultura tenha nada de romântico a agricultura tem como tu disseste muito bem uma dureza de trabalho muito além daquilo que são os trabalhos que nós fazemos eu acho até que há mais romantismo uma espécie de utopismo tecnológico que está por trás deste tipo de atitude o Chris Anderson descreve que hoje está a trabalhar para os militares fazer drones para os militares uma coisa fantástica se não fosse ele outros fariam mas pronto e acaba no fundo a dizer que esta revolução dos makers é uma coisa de luditas ou seja vai-se desmontar o sistema industrial todos nós vamos poder ser pequenos industriais industriais é o que repeto ao longo do livro todo basicamente é assim se assim fosse também não consigo avaliar o impacto se isso é seria assim mas na verdade não é senão ainda mais uma intensificação tecnológica quando a preocupação hoje de quem trabalha em design parece é conseguir trabalhar com os seres humanos com as suas vidas cotidianas muitas vezes até para lhes dar experiências ou formas de relação com o outro e com o mundo que os libertem de uma espécie de omnipresença ou de enfim o próprio William Morris estaria a dar voltas na tumba com isto que o William Morris que é um autor que eu gosto muito mesmo era antes de mais um socialista preocupado com problemas humanos e portanto se o William Morris se ressuscitássemos o William Morris agora eu puséssemos aqui eu acho que ele ficaria preocupado porque as máquinas o que é das máquinas muito bem a questão é que aquilo que é das máquinas de repente nós perdemos vista a fronteira de onde é que para aquilo que é das máquinas porque uma coisa é o labor da terra um trator que poupa o esforço da enxada porque aí tem a ver com libertar o corpo humano etc mas aqui já não é disso que se trata eu acho que é um bocado 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 é a nossa aproximação à tecnologia é uma aproximação tão válida como a aproximação à terra eu costumo dizer a brincadeira é que o estádio vai lá mais alto mais ou menos último da urbanidade é ir viver para o campo porque acaba por ser então temos um monte de pessoas a viver no campo não percebo absolutamente nada da dinâmica do campo nem das relações humanas sequer acaba por acontecer nem da forma como se relacionam com os vizinhos etc e então criam-se comunidades assim um bocado estranhas ou não comunidades porque as pessoas depois não se relacionam naturalmente ou como seria de esperar e eu não percebo porque não se criem eu não vejo nada de fatalista nisto ou seja é uma aproximação eu estou a construir algo por mim eu não estou a tecnologizar demasiadamente porque não há aqui não há segredos e a tecnologia é perigosa quando 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 é secreta quando é fechada quando é se eu consegui desconstruir eu sei perfeitamente o que é que faz mal o que é que faz mal eu sou criticado se e as comunidades servem para isso para perceber se ok estás a exagerar neste sentido este por A mais B não é? por A mais B fundamentadamente esta esta exploração desta forma a pegada ecológica não compensa não compensa o benefício a relação custo-benefício ou seja as comunidades são entidades altamente inteligentes não é? e que são capazes de quando organizadas com um propósito como o minimizar o uso abusivo de recursos e etc e usar uma arma tecnológica porque não podíamos usar uma arma de agricultura biodinâmica à própria permacultura as próprias pessoas ligadas à permacultura têm interesse neste tipo de tecnologia ou ligadas por exemplo àquela agricultura urbana mais tipo uma aquaponia uma bioponia etc têm interesse neste tipo de tecnologia para controlar o pH por dar água porque é uma necessidade que vai existir ou seja nós sabemos está calculado que os recursos alimentares vão se nós não inventarmos estratégias que sejam minimamente que trabalhem com com a lógica tecnológica que a desconstruam que a reconstruam que a critiquem que a analisem isto é analisar a tecnologia isto não é mandar um produto para a rua de uma moda crítica isto não é design de produto pura e duro com um estudo de mercado feito por trás disto não sei o quê ou seja não é a prática do design de produto qual é a maior atenção este tipo de estufa é um laboratório específico ou seja o que conta aqui é o hardware que está ali e o plantio ou seja isto é um contexto de aplicação sim tudo qual é o principal uso delas hoje? Cannabis não é? pronto ok sim isso também diz muito sobre essa tecnologia desenvolveu-se imenso nessa área mas há ou seja há uma questão a base ética disso é a liberdade também de o fazermos ou não fazermos não é? ou seja e se eu quiser otimizar a minha plantação através da companhia etc e também existe por exemplo para fins medicinais há uns tempos estive numa reunião não em que ia ser em que ia ser não eu eu exato por exemplo uma reunião tipo para a primeira implementação aprovada pelo Infarmed em Portugal porque souberam que fiz isto e pediram-me para para apresentar hipóteses de de nivelação de sim 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 a primeira plantação medicinal em Portugal de espécie medicinal ou seja é um investimento japonês é assim uma coisa maluca não sei o que e estão a pedir a tecnologia em Portugal ou seja não é não é eu não é um projeto que me interessa especialmente porque faço isto de outra forma e com outro intuito sim mas é isso isto é um olhar crítico não é um olhar crítico eu acho que a grande distinção está aí ou seja o propósito é o propósito que lhe quisermos dar não é e é o propósito ao estar a disponibilizar o plano não estamos a disponibilizar apenas a tecnologia estamos a dizer isto é assim e há toda uma comunidade que a critica que faz que é contra que apaga que escreve por cima que não sei o que e a grande vantagem é esta ou seja é o ponto de partida o ponto de partida é uma lógica de otimização de recursos através de tecnologia open source agora o que vai sair pode ser o farm lab pode ser algo muito mais simples muito mais comunitário muito mais gear aí que eu queria chegar ou seja pode ser algo que parte de uma experiência para a criticar etc portanto está tudo em aberto ou seja eu não vivo dependente desta fase exploratória ou seja em termos de processo quer perceber como é questionar através de hipóteses através de experiências através de coisas qual a melhor forma de desenhar um meio de partilha do conhecimento agrícola este debate também é importante para isso este foco tecnológico pode estar correto ou não em termos de hipóteses que eu acho que há imensos recursos aliás às vezes acho que há muita coisa que deveria estar muito mais explorada e muito mais ao serviço de coisas que são realmente úteis e menos de outras portanto isso é que eu te dizia que para mim a aplicação de tecnologia a processos de design sustentável aplicados à agricultura por princípio é uma coisa que tem de ser mesmo trabalhada explorada eu acho é que depois o foco o caminho os resultados de onde se escolhe investir do ponto de vista quer depois da transferência desse conhecimento para comunidades reais por exemplo este conhecimento e até enfim um pouco entrepulando ali a intervenção de cima este conhecimento não é um conhecimento transferível para as comunidades humanas agrícolas desta forma não este conhecimento é um conhecimento que é transferível para um tipo de público que é já um público habituado a trabalhar conhecimento a partir das plataformas tecnológicas é uma espécie de agricultor sim e que se calhar tem ou então cativar públicos que encaram a tecnologia de um modo lá está volto a dizer a crítica porque isso é que é a grande eu acho que o momento que vivemos a nível de definição e de rumo da tecnologia porque ela é uma inevitabilidade passa exatamente por isso distinguir o tal objeto focal do device podem ser eletrónicos à mesma podem ter uma base tecnológica mas o que é que me é imposto e o que é que me leva a pensar e a reunir pessoas eu acho que é preciso ter mais tecnologia em algumas áreas eu já li que é possível fazer carros que não utilizam combustíveis fósseis é possível o conhecimento existe está sistematizado e a minha pergunta enquanto enfim enquanto que é tudo colectual cidadão etc é por que razão é que o que é que está que interesses é que estão organizados para que esse tipo de tecnologia muito mais sofisticada do que o motor a combustão tem 150 anos ou mais já não sei seja ainda de um ponto de vista tecnológico o mesmo princípio que faz funcionar os carros que nós utilizamos hoje apesar de serem muito mais rápidos consumir a menos muito mais seguros muito mais confortáveis e onde é que entra aí a Tesla e onde é que entra aí a Tesla que tem um carro que levou não é tipo que se carrega num botão e encosta as pessoas quando tu lês por exemplo agora a grande manobra de propaganda em todas as baterias da Tesla sim enfim aparentemente há ali uma revolução que se for cumprida nos termos em que está descrita pura e simplesmente distribuindo a indústria do petróleo associado aos combustíveis dos veículos que são uma boa parte a pergunta é se a própria não é uma resposta se a própria Tesla não é uma resposta da própria indústria para manter controlada essa questão porque era uma inevitabilidade então vamos lá trabalhar a inevitabilidade do nosso lado por exemplo pode ser uma estratégia pode ser uma estratégia a Tesla pode ser a própria estratégia sim mas lá está temos que conhecer a tecnologia para criar anti-estratégias a ideia é essa ou seja a ideia é essa é que nós consigamos fazer a nossa bateria em casa e montá-la se precisarmos não é? ou seja e perceber como é que vamos puxar vamos aproveitar esta primeira pausa para passar a falar mais para cima para abrir um impacto a mais pessoas Olá boa tarde Olá antes de mais eu queria dar-vos parabéns por estás a pegar nesta área estás a unir duas áreas neste caso eu sou os meus três avós eram estava a dizer sim mas eu não era era lá para cima parece um bocado mal se eu estás a dizer sim à plateia desculpa os meus três avós eram agricultores os meus bisavós os meus avós os meus pais eu não sou agricultora e acho que vai parar aqui mas acho muito interessante estás a pegar neste tema a unir dois mundos o da tecnologia e o da agricultura que eu sendo descendente de agricultores sequer estiga nunca me tinha lembrado e a minha área neste momento é multimédia estudei aqui em multimédia agora estou em design management e pegando naquilo que os professores estavam a dizer acharia também muito interessante pegar na metodologia de design thinking e aplicá-la na produção e no desenvolvimento de técnicas agrícolas porque por exemplo o meu pai é agricultor mais especificamente vinicultor e também é pintor de construção civil ele tem os dois trabalhos e acredito que se ele tivesse as vinhas mais automatizadas por exemplo poderia passar mais tempo em casa por exemplo não teria de vir de um trabalho e chegar à meia-noite de outro trabalho percebes? para conseguir manter os dois tipos de trabalho porque tanto um como o outro neste momento não estão no melhor estado posso só fazer uma existe tecnologia existe tecnologia fechada proprietária e mesmo open source que faz isso ou seja eu não inventei nada tecnológico eu só peguei só agreguei coisas soltas com um propósito conceptual de da criação de um meio ou seja perceber se a internet of things pode criar meios de partilha de conhecimento de áreas não digitalizáveis ou seja quem diz isso diz do saltavara se eu meter sensores numa vara será que eu posso partilhar quando sim posso de otimização através de câmaras etc pronto desculpa a interrupção é só para dizer que essa tecnologia existe e que eu não sou criador de tecnologia absolutamente nenhuma ok isso tem que ficar se calhar isso pode passar errado não sim acho que sim acho que tinha percebido que sim acho que continuo a achar interessante teres pegado neste tema e da agricultura também queria dizer outra coisa que há pouco gostava-se a falar de agricultura industrial e etc eu penso que as melhores técnicas se queres que te diga estão na agricultura se calhar mais pequena por exemplo no meu pai nos meus avós e etc que utilizam técnicas que eu agora nem sei descrever mas que em pequena escala resultavam e por exemplo poupavam imensa água numa técnica de um garrafão por exemplo que é gota a gota algo do género que agora já não me recordo tinha um garrafão enterrado e virado ao contrário e depois vais descorrendo a água e vai mantendo as caídas não é isso mas acho que é algo parecido e acho que seria também interessante tal como me dedicaste algum tempo algum bastante tempo a te instruíres nesta área da multimédia também era interessante passares uns meses viveu não é no meio faz parte do plano exato e até queria perguntar sobre isso como é que planeias a chegar-te a esse mundo da agricultura pôr as mãos na terra neste caso porque digo-te que muitas dicas estão na sabedoria dos meus dos meus tibos pronto os meus avós já não já não estão cá e que acho que eles ficariam imensamente felizes de que uma pessoa instruída ligada à tecnologia e a querer investir no futuro se importasse com os seus conhecimentos até acho que ias mudar o dia deles com a recolha de conhecimentos sério pegando agora na perspectiva romântica isto lá está e isso é a diferença que eu há bocado falava entre o facto de Portugal ainda ter artesãos e nos Estados Unidos esse contexto ser um bocadinho diferente ou seja nós ainda temos esses artesãos da otimização do plantio tradicional eles ainda existem que ainda têm umas sementes outra coisa também são a própria problemática das sementes e a possibilidade de haver sementes open source em resposta às sementes da Monsanto etc e às sementes híbridas e nós andamos aí a tentar recolher o tomateiro o porreiro a própria troca de sementes podia ser motivada por uma comunidade deste género que já existem ciclos de troca de sementes online etc mas pronto esses agregadores todos existem se calhar falta um espaço de agregação é essa é essa essa grande dúvida mas obrigado pela motivação eu queria realmente perguntar eu tenho uma pergunta como é que estás a pensar chegar a esse lado mais rural onde já planeaste alguma coisa passar algum tempo com quem onde que tipo de legumes fruta não sei eu eu tenho muito obrigado isso em termos de processo está previsto ou seja há aqui só uma questão simples que é financiar o processo de doutoramento é uma questão que já foi mais facilitada noutras alturas neste momento nós só temos é um programa exigente e pronto e no meio de todo o trabalho que temos que fazer para ou seja isso exige alguma disponibilidade de tempo que eu consigo tê-lo a dedicar etc a isto no meu contexto habitual de trabalho não consigo afastar gostaria imenso de me afastar tarde x tempo a trabalhar fazer recolha de informação o máximo que o meu plano era aproveitar o facto de querer fazer algumas implementações de diferentes escalas e diferentes contextos do sistema para o melhorar e para aprender com essas implementações com as pessoas que me vão dizer com certeza que muitos dos princípios que estou a seguir aqui estão errados em termos práticos depois da utilização pronto e isso tem que ser o mais multicontextual possível ou seja gostava de trabalhar com uma horta urbana gostava de trabalhar com alguém que plantasse tivesse uma estufa de ervas aromáticas com alguém que tivesse com um agricultor com o perfil do avô ou do pai que me pudesse que até apresentasse alguma resistência às coisas para perceber como é que eu ia conseguir sair dali ou seja agora é a altura de pôr à prova essas questões e depois no fim concluir que por exemplo é realmente que está errada ou que está correta esta abordagem mas faz parte destes processos tentá-la pelo menos neste caso a tentativa é jogar com as mesmas armas é perceber como é que aquelas coisas estão não sei se responde sim não mas o plano é implementar implementar na maior variedade de contextos possível esses contextos são o contexto da horta tradicional etc como também podem ser o contexto urbano portanto eu tenho que definir agora tenho que plantar isto tenho que semear este sistema por alguns sítios e tentar financiar essas implementações que são um bocadinho dispendiosas em termos de tempo etc então passa por um projeto de investigação uma coisa qualquer que consiga agregar depois há também ainda desenvolvimento de software que é preciso fazer adeus desenvolvimento de software que é preciso fazer etc Obrigado O André está a ser solicitado Sim, sim, sim Ele gasta Não há mais questões? Ninguém? Não? Então também devido ao adiantado da hora muitas outras questões haveriam a colocar André só me resta agradecer a tua presença foi acho que foi um debate extremamente enriquecedor acho que para nós todos quer para para mim também para o teu próprio trabalho Sim, como disse estou numa fase exploratória eu quero é que me perguntem coisas e que me ponham à prova e que me ponham à prova não a mim mas o trabalho e que me ajudem é muito importante Acho que o debate foi interessante espero que tenha a agradecer a todos Ninguém saiu da sala mais cedo porque já são quase oito já são quase oito da noite o que só demonstra que o debate e o trabalho são interessantes e mais uma vez te agradeço André e agradeço a todos que estiveram presentes e que estiveram aqui até agora penso eu com todo o gosto de estar muito obrigado e até à próxima conferência Obrigado 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 Obrigado